Hoje foi a vez da população do Espírito Santo conhecer os projetos e obras do PAC no Estado. O total de recursos é de 43 bilhões de reais. E os investimentos serão feitos ao longo dos próximos quatro anos. No Espírito Santo, o novo PAC tem mais de 40 empreendimentos previstos. O total de recursos já alocados é de 43 bilhões de reais. As ações foram apresentadas hoje em Vitória a empresários e gestores públicos. Entre as principais obras do novo PAC no Espírito Santo estão mais de 4.500 unidades do Minha Casa Minha Vida e a construção da barragem Rio Jucu. Também está previsto o projeto de duplicação e estudo de concessão da BR-262 e a conclusão da nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias. Nas áreas de saúde e educação, novas escolas e creches e unidades de saúde. Outros empreendimentos incluem portos e ferrovias com o objetivo de tornar o transporte do Estado mais sustentável e eficiente. Nós vamos avançar no modo ferroviário no Espírito Santo. Vamos conectar os portos do Espírito Santo às mais modernas ferrovias do Brasil e trabalhar para conectar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Isso vai dar ao Espírito Santo novas possibilidades para o seu desenvolvimento, para escoar uma parcela ainda mais significativa do que o Brasil produz. Vocês já escoam o minério, mas podem escoar muito mais se nós tivermos uma integração ferroviária eficiente. O novo Parque vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, um trabalho da União em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. A ideia, segundo o ministro da Casa Civil, é adotar medidas inovadoras com planejamento para reduzir custos, disponibilizar créditos, destravar investimentos e gerar novos empregos. A nossa nação, um país continental, se quer crescer de forma consistente durante muitos anos, incluir milhares de brasileiros que hoje sofrem com a falta de casa, falta de transporte adequado, de uma saúde adequada, requerendo uma educação cada vez melhor, é preciso pensar em investimentos sustentáveis de longo prazo e isso se faz com planejamento. Obrigado. Obrigado.